O sermão Ordem da Igreja foi pregado no dia 7 de outubro de 1958, no Tabernáculo Branham, em Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos. Agora, outra coisa que cremos é que a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. Agora, cremos que quando esses dons e assim por diante estão operando na Igreja, que é uma coisa que anelamos e desejamos, que as pessoas que têm dons do Espírito venham e adorem conosco. Agora, na maioria dos lugares, verificamos que quando esses dons nas pessoas, as pessoas não entendem como e quando usar esses dons. E ao fazê-lo, só trazem reprovação, que acreditamos que seria justamente o que Satanás poderia fazer para deixar os visitantes, os incrédulos e assim por diante, com medo dessa maravilhosa bênção que Deus deu à Igreja nestes dias. Paulo disse, Quando entra um desconhecido entre nós, e todos falamos em línguas, não sairá esse dizendo que estamos loucos? Mas se um profetizasse e desse a conhecer o segredo do coração, então ele se prostraria e diria, Verdadeiramente, Deus está com vocês. Agora, cremos que os dons espirituais entre os crentes têm lugar em nosso dia. Não podemos crer que um homem possa pregar sob inspiração e então, ou ser um professor inspirado, e então negar o dom de cura, ou o dom de profecia, ou falar em línguas, ou interpretação de línguas, ou qualquer desses outros dons. Portanto, aqui está minha crença na Palavra de Deus, quanto à forma como o tabernáculo Branham, na Rua 8, com a Penn, aqui em Jeffersonville, deve ser operado. Penso que a primeira coisa, e creio que essas coisas que digo, são essenciais, e devem ser colocadas em prática dessa maneira, no tabernáculo Branham, para que prospere no Senhor. pastor, e se a qualquer momento, essas, isso seja questionado, a pessoa que está em dúvida sobre isso, pode me consultar, se não conseguir falar com o pastor, ou pode consultar o pastor. pastor, se eu estiver em casa, de volta de uma das viagens, ficarei feliz em ajudar os leigos, ou o pastor a qualquer momento. pastor, e essas coisas são escriturísticas, e creio que são a ordem da igreja. Primeiramente, penso que cada membro, ou cada adorador do tabernáculo Branham, deve estar de tal modo, em amor divino, um com o outro, que o coração deles, anelaria uns pelos outros, quando tivessem que ir embora, e se separarem um dos outros, no culto à noite. Eu sou um verdadeiro crente no amor divino. O apóstolo Paulo disse que essa era a evidência do Espírito Santo. Desta forma, todos conhecerão que sois meus discípulos, disse Jesus. Quando vos amardes uns aos outros, e cremos que foi o amor de Deus que enviou Jesus Cristo à terra para morrer por todos nós. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu filho unigênito para que todo aquele que nele crer não pereça mas tenha a vida eterna. E a vida eterna aqui é a própria vida de Deus. porque nos tornamos filhos e filhas de Deus pelo batismo do Espírito Santo que é a semente de Abraão e nos dá a fé que Abraão teve quando creu em Deus antes mesmo de ser circuncidado. Agora, a próxima coisa cremos que esses adoradores devem se reunir essas pessoas com dons tais como línguas e pessoas que recebem revelações e interpretações e assim por diante esses membros ou esses crentes, melhor dizendo devem se reunir pelo menos 45 minutos ou uma hora antes dos cultos começarem a igreja deve ser aberta cedo e os crentes se reunirem nessas noites e pelo menos 45 minutos a uma hora antes dos cultos começarem. creio que o Tabernáculo Branham em todas as ocasiões deve ter um pianista cheio do Espírito que chegue cedo cheio do Espírito Santo e toque suavemente bem suavemente música espiritual tal como lá na cruz onde o Salvador morreu lá por limpeza do pecado clamei lá ao meu coração o sangue foi aplicado glória ao seu nome algo dessa natureza mais perto meu Deus de ti rocha das eras por mim infindida ou perto da cruz ou algo dessa natureza suavemente lentamente enquanto ele está meditando constantemente no Espírito Santo ele ou ela quem quer que seja então creio que os adoradores entrando devem ser recebidos e seus pendurar seus casacos e chapéus serem levados a seus assentos com a hospitalidade que somente porteiros ou diáconos cheios do Espírito Santo podem ter e em amor para cuidar que a igreja do Deus vivo prossiga esses adoradores não devem falar uns com os outros e ficar falando de um lado ao outro e fazendo barulho na igreja eles devem se reunir primeiro cheguem em oração silenciosa talvez junto ao altar por alguns momentos não oração em voz alta interrompe-se outra pessoa oração silenciosa vocês estão em adoração deixem isso penetrar adorando em seu espírito então retornem ao seu assento ou você não tem que ir ao altar apenas entre procure um assento sente-se ouça a música feche os olhos e os incline a cabeça e fique em silêncio adorando a Deus todo o tempo mais um não queira